Olá meus amores, tudo bem gente? Bom dia, porque por aqui não é nem 9 horas ainda, cheguei da casa do Bruno hoje, hoje é terça-feira tá gente, agora são, deixa eu enxurgar, agora são 9 e 11 da manhã, na verdade já são 9 horas e o tempo passou voando, o tempo que eu tava lá no meu quarto, gente, tô com a minha boca super ressecada, porque desde que entrou o frio, tô aqui ó, com duas blusas, essa daqui é de pijama, aí eu coloquei essa daqui por cima, gente, eu tô congelando. Aqui na minha casa, aqui dentro ainda é quentinho, mas gente, lá fora tá o frio, vocês não fazem ideia, peraí, tá estourando aqui, vocês não fazem ideia do frio que tá fazendo lá fora, gente, sério, meu Deus do céu. Então, eu vou lá, vamos subir lá em cima, pra mostrar um pouquinho pra vocês, olha que frio, vamos lá em cima comigo, ali certeza que tá batendo um solzinho, deixa eu ver, tem que bater um solzinho tão gostoso, gente. Ai, já começou, olha gente, como que ficou aqui em cima de casa, eu ia mostrar pra vocês no outro vlog, mas acabou que eu perdi o vídeo, eu não sei o que aconteceu, mas olha como que ficou, tem a área da churrasqueira, tem a cozinha ali, né, da minha mãe, aqui tem uma mesa e ali a lavanderia. Ai, gente, que frio, olha, tá saindo fumaça da minha boca. E aqui, gente, é um banheirinho, certo? Ficou assim aqui em cima, e o solzinho tá batendo só aqui por enquanto. Ai, tá muito frio, só dá pra ficar no sol mesmo, gente, porque ficar assim sem estar no sol não dá, não. Olha que vista maravilhosa. Agora eu vou lá embaixo que eu vou comer, vou tomar um cafezinho e, não sei, talvez eu suba pra tomar café aqui em cima, tá batendo um solzinho aqui, ó, tá vendo? Dá pra eu sentar aqui no cantinho e ficar aqui no solzinho. Vamos ver o que eu vou fazer. E, gente, nesse inverno, estilo é pra poucos, tá? Tô com um meião aqui. Tá frio, viu? Ó, isso aqui a gente deu pra minha mãe de dia das mães. Olha que lindo. Agora eu vou lá pra ela no cofre. Gente, tô aqui aquecendo o meu leite. Coloquei dois minutinhos porque eu vou colocar esse chocolate aqui, ó, que eu vou mexer pra ele derreter, sabe? Ele é meio amargo. E vou comer esse biscoitinho aqui, ó. Ele tem um açúcarzinho. Gente, eu tô evitando comer doce. Tô comendo só de muito de vez em quando, no final de semana eu tô comendo. Mas, assim, eu tô evitando porque realmente não me faz muito bem. Principalmente o chocolate que me dá muitos gases. Mas eu vou comer um pouquinho desse meio amargo, gente, porque não adianta. Frio, pé de chocolate quente. E olha a situação que tá a minha mão. Tava mexendo nas coisas ali, sujei a mão. E a minha mão tá até dura, gente, de frio. Olha a ponta do meu dedo, deita vermelha. Tá? Muito frio. Vou esperar aqui uns dois minutos. A Nina tá dormindo até agora, gente. Pra vocês terem uma ideia. E vou tomar ali o cafezinho, mas na hora que eu vou preparar certinho eu mostro pra vocês. Gente, eu não sei se vocês viram, mas chegamos em 16 mil aqui no YouTube. E eu fiquei super feliz. Só que a minha meta pra esse ano é chegar em 20 mil aqui no YouTube. Se você me segue aqui, compartilha os meus vídeos pros seus amigos, no seu Facebook. Pra me ajudar a chegar logo nesses 20 mil seguidores. Compartilha aí com a família. Deixa bastante joinha. Também deixa um comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito no engajamento. O YouTube, ele entende que vocês estão gostando. E entrega o meu vídeo pra mais pessoas. Então é isso, gente. Vamos me ajudar a crescer aqui nesse YouTube. Vamos chegar aí em 20 mil seguidores esse ano ainda, se Deus quiser. Se você acha que a gente vai chegar, coloca aqui nos comentários também, que eu quero muito saber. Agora, gente, teremos dois vídeos por semana. Peraí, deixa eu abrir aqui, senão não vai parar de apitar. Agora teremos dois vídeos por semana, na segunda e na sexta. Vocês acham que esses dois dias tá bom, gente? Ou vocês acham que eu tenho que, sei lá, postar na segunda e sábado, ou sei lá, terça e quinta? Comenta aqui pra eu saber qual o dia melhor pra postar e qual a hora melhor também. Eu sempre posto vídeo uma hora da tarde. Mas muita gente falou que talvez seria melhor postar seis horas da tarde. Então comenta aqui que eu também quero muito saber. Agora eu vou abrir a porta aqui pra a Nina sair. Oi, tiquinha chica. Olha quem acordou. Olha só quem acordou. Vou abrir pra ela sair. Tá frio. Olha, gente, já fiz aqui o meu leite. Olha como que fica com o chocolate. Não sei se vocês conseguem ver a fumacinha que isso aqui tá subindo. Gente, tá muito, muito frio. E eu esquentei demais o leite. Agora eu vou comer. Vou fazer agora, gente, a minha vitamina C, ó. Essa daqui da Ceviton, já mostrei pra vocês. Porque, né, gente, agora já está friozinho e a gente tem que fazer o quê? Melhorar a nossa imunidade. Vou misturar aqui a água. Colocar um pouquinho de natural. E agora eu vou colocar um pouquinho de fria. E vou colocar a vitamina ali. Ó. Acho que eu coloquei muita água. Agora eu vou... A minha já está acabando. Preciso comprar a outra, gente. Coloco aqui e deixo enfervescer até o final pra eu poder tomar a vitamina. Tô aqui, gente, com a minha vitamina C. Já tomei metade. E agora eu vou tomar a outra metade, né? E vou começar a planejar aqui a minha semana. Na verdade, a minha semana dessa semana toda já está planejada. Eu tento planejar uma semana antes. E depois eu só vou vendo o que que tenho pra fazer, entendeu? Deixa eu pular aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essa daqui já foi. Aqui, ó. Semana do dia 11. Gente, ontem... Estou super orgulhosa de mim. Porque ontem eu consegui concluir tudo o que eu tinha pra fazer. Postei o vídeo de cuidados com a pele. Editei o vídeo do final de semana que vai sair pra vocês. Na verdade, já saiu sexta-feira, né? Que agora teremos dois vídeos por semana. E comprei a minha ring light. Que agora vai ter videozinho legal pra vocês. Hoje, terça-feira, né? Aqui, ó. Tinha dentistas. Quatro. Foi remarcado pra próxima semana. Divulgação de um curso de maquiagem. Que eu já divulguei aqui no YouTube pra vocês, gente. Ele é maravilhoso. E eu vou divulgar ele essa semana de novo. Porque vale super a pena. Vou postar foto nova no Instagram. Que eu vou gravar um challenge hoje, ó. Em parceria com a Iane, que é aqui da minha cidade. E tem atendimento no meu estúdio. O atendimento é uma e meia. Então, agora já são dez horas. Eu vou me organizar aqui. Tem até o dia... Tá planejado até o dia 25, gente. Agora eu vou começar aqui. E, né? O mês acaba aqui. Dia... Nossa, esse mês acaba dia 31. Ah, tá. Tinha só olhado aqui. Tem dia 31 também. Então, eu vou planejar agora essa semana aqui. Vou ver o que que eu vou fazer. Gente, vim aqui rapidinho mostrar meu almoço pra vocês. A minha mãe fez sopa de quilherinha ontem. Então, tem aqui quilherinha, bastante legumes e frango. Então, esse vai ser o almoço de hoje. Hello, meus amores. Bom dia. Hoje é quarta-feira por aqui. Acordei agora em pouco, gente. Já fui no banheiro, escovei o dente, lavei meu rosto. Porque se eu não fizer isso, eu não existo durante o dia. E pode dar o maior frio que for. Porque se eu não lavar o rosto, gente, eu não acordo. Eu não sei como que as pessoas conseguem acordar e não lavar o rosto. E seguir a vida normal. Eu não consigo. Então, já lavei meu rosto. Já tirei um quilo de creme que eu estava no rosto. Minha boca, gente, tá muito ressecada por conta do frio. Meu cabelo está o quê? Uma porcaria. Porque ele está sujo. Mas eu não vou lavar agora. A minha irmã quer passar e fechou a porta. E eu não vou lavar agora. Porque eu vou gravar um challenge mais tarde. Então, eu vou deixar para lavar ele mais tarde. E, gente, ontem chegou para mim uma caixinha no correio. E eu recebi esse Vitergan Master da Farma Delivery. Eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo. A Farma Delivery, ela entrega para todo o Brasil. E esse aqui, gente, ele é um... É umas cápsulas de melhora da capacidade física e mental. Eu achei muito legal isso aqui, gente. Ajuda a melhorar a nossa imunidade. Ele repõe as vitaminas que o corpo precisa. Então, assim, agora que a gente está passando por esse período de... Enfim, gente. Dessa pandemia que está acontecendo, o coronavírus. É muito importante a gente manter as nossas vitaminas em dia. É muito importante a gente manter, né? A nossa imunidade boa. Então, assim... Eu recebi, eu vou testar. Ainda não tomei nenhuma. Eu vou tomar uma agora. Porque eu vou lá fazer o meu almoço, né? Vocês sabem que quando eu acordo muito tarde, eu pulo o meu café. Então, estou pulando o café. Vou fazer um almocinho ali. E vou tomar uma. Porque tem que ser tomada uma antes do almoço. Ou antes do café da manhã. Como eu não tomei café da manhã, eu vou tomar uma antes agora do almoço. E vou contando aqui para vocês o que eu estou achando, tá, gente? Achei a proposta legal, né? Eu sempre gosto de testar antes de falar. Ah, mas como foi recebidinho. Então, eu estou vindo aqui falar para vocês. Que eu vou testando e vou contando aqui. Estou contando também lá pelo Instagram. Porque, gente, lá eu falo o dia inteiro com vocês. Quem gosta de mim aqui, de me acompanhar, de ver os meus vídeos. Agora teremos dois vídeos, né? Por semana. Que vai ser na segunda e na sexta. Caso não dê certo esses dois dias, eu vou trocar os dias. E vocês comentem aqui qual dia vocês acham melhor. Eu estou com um pauzinho de selfie aqui, gente. Porque agora eu consigo gravar melhor para vocês, ó. Então, achei mais legal. Como o meu áudio está ruim, Eu estou com o meu microfone pendurado aqui, ó. Desse lado. Talvez fique melhor, assim, o áudio, né? Porque, gente... Infelizmente, é... Eu ainda não troquei de celular. Mas Deus vai abençoar para que isso aconteça logo. E eu tenho fé que vai. E eu acho que quando a gente pensa positivo, as coisas acontecem assim, ó. A gente não pode pensar negativo. Porque coisas negativas atraem coisas negativas. Enfim, gente. Eu estou falando aqui há cinco minutos. Meu Deus. Agora eu vou lá. Estava planejando aqui o meu dia. Depois eu vou mostrar para vocês tudo que eu tenho que fazer hoje. Vou tirar uma capsulazinha aqui. E bora. Bora, bora. Porque eu estou com vontade de comer viradinho de ovo. Sabe aquele viradinho bem gostoso de ovo com bastante ovo e farinha? Ai. Então, estou com vontade de comer este mesmo. E vou fazer aqui com vocês. Vou tomar agora o meu Tergan Master. E vou contando para vocês o que eu estou achando. E, gente, uma coisa que eu vi que está aparecendo em mim. Olha isso. Sabe essa saboneteira? Quando eu fazia isso aqui, não aparecia, gente, ó. E o meu corpo, ele está assim, ó. Estou com calça de pijama ainda. Mas, gente, já acordei bem desinchada hoje até. Isso porque eu nem tomei chá ontem. Quando eu tomo chá, gente, eu acordo mais murchinha ainda. Mas está indo, gente, a reeducação. Estou comendo, assim, as coisas que eu gosto. E estou maneirando nas quantidades, né. Porque eu acho que é isso que importa. E a Nina está descendo desesperada a escada. Eu acho que é isso que importa. Mas, enfim, gente. Vou parar aqui porque senão eu vou ficar 10 minutos aqui falando com vocês. Olha, gente, meu almoço de hoje. Eu fiz viradinho de ovo. Coloquei dois ovos. Coloquei farinha. E coloquei uma fatinha de queijo mussarela por cima. Esquentei um pouquinho no micro-ondas só para dar uma derretida. E foi isso. Agora eu vou comer. E eu vou comer agora, gente. E vim comer aqui na cozinha de cima. Nossa, aqui está muito gostoso hoje o dia. Não está muito frio, sabe? Não está um vento tão gelado igual ontem. E eu vou trabalhar daqui a pouco. Só vou comer e trocar de roupa, né. Colocar uma calça. Que eu estou com calça de pijama ainda. Ai, me dá vontade de ficar aqui. Queria gravar uns conteúdos. Esse lugarzinho aqui é muito legal, ó. Tem essa parede aqui, ó. Eu consigo usar ela de cenário. Porque ficou muito legal. Ela é enquadrada, sabe? Com o fundo cinza. Gostei muito. Hoje, mais tarde, eu tenho vídeo para gravar. Lá para o Instagram. E é isso, gente. Se for gravar um challenge, eu vou tentar mostrar para vocês. Para vocês irem ver como que são os bastidores. Mas é isso. Agora eu vou almoçar rapidinho aqui. Porque senão eu vou ficar atrasada. Meus amores, eu já cheguei em casa faz um tempão. Tomei banho só agora. Lavei o meu cabelo. Porque daqui a pouco eu vou começar as gravações de challenge. Agora são 7h39 da noite. Vou lá fazer o meu jantar, né? Vou só... Minha mãe fez bife de fígado, que eu não gosto. Mas eu vou comer, porque o cheirinho está tão bom, gente. Que me deu água na boca. Então eu vou comer o bife de fígado. E... Vou ver o que eu vou fazer, gente. Olha, comprei uma ring light. Ela é assim, ó. Desse tamanho. E a minha mãe comprou essa cortina aqui, ó. Gente, ela é muito, muito bonita. E vou... Vou gravar aqui nessa parede. Liberei um challenge hoje lá no meu Instagram. Se você não me acompanha por lá, gente, vai lá me acompanhar. O Instagram está aqui embaixo, linkado. Só vocês clicarem que já vai direto para lá. Ou vocês podem colocar lá na abinha de pesquisa, arroba, Jack Rodrigues Blog, que vocês também vão me achar. Está passando aqui para vocês como que escreve. Agora eu vou lá fazer a minha janta, colocar, né, as coisas... Já está com algumas coisas ali. Tem que colocar a maquiagem ali em cima. Mas antes eu vou comer, secar meu cabelo, para depois eu começar as gravações. Olha, gente, a minha janta de hoje vai ser arroz, batata assada e um pedacinho de bife de fígado. E eu vou colocar um pouquinho de maionese também, porque eu não gosto muito do bife. Então, essa vai ser a janta. E aí, meus amores, hoje é... Hoje é quinta-feira. Estou até perdida nos dias. Gente, acordei agora há pouco. Na verdade, eu acordei um tempo... Já faz um tempo. Só que eu fiquei enrolando na cama, né? Eu fiquei mexendo no celular. Aí a Nina veio deitar comigo, eu fiquei com ela. Deixa eu ver que horas são, porque eu nem olhei no relógio. Agora são 11h56, gente. Já está bem tarde. Hoje eu não tenho atendimento no estúdio, então não irei trabalhar. Porque só estou trabalhando quando eu tenho atendimento. Por conta dessas... De tudo que vocês já sabem, né, gente? Vocês já estão cansadas de saber. E... Não vou trabalhar hoje. Duas horas eu tenho unha. Vou fazer um alongamento na minha unha, que está horrorosa. Olha isso. Estava tirando esmalte ontem. Olha, agora são 11h57. Eu comprei mamão, porque eu estou, gente, com vontade de comer mamão. Então eu vou comer um mamãozinho ali agora. Vou preparar. Primeiro eu vou arrumar aqui a minha cama. Aí depois eu já vou preparar o mamão. E volto aqui para mostrar para vocês. Olha, gente, meu café da manhã. Eu coloquei aqui iogurte. Aquele de dois ingredientes. Mamão. Coloquei leite de coco em pó. E coloquei granola, gente, ó. Agora eu vou fazer o quê? Misturar tudo. E vou comer. Nossa, gente, eu amo fazer isso. Hum, fica tão gostoso. Não sei por que você se foi. Não sei por que você se foi. Tantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar.